Neste curta, praticamente de 10 minutos, do cineasta Humberto Mauro sobre São João Del Rey, tem a partir dos 6 minutos uma música sacra que me chamou muito a atenção. E assim resolvi fazer uma adaptação nela, incluindo uma segunda parte e também uma letra. Vale a pena curtir o meu trabalho no vídeo seguinte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São João Del Rey, antiga comarca do Rio das Mortes, está situada na zona dos Campos da Mantiqueira, Estado de Minas Gerais, num planalto ondulado cuja altitude varia de 850 a 1.200 metros. Fica a 379 quilômetros do Rio de Janeiro por estrada de rodagem. Expandindo-os pelas duas margens do Ribeirão Lenheiro, o pequeno arraial primitivo foi transformado na 4ª Vila Mineira a 8 de dezembro de 1713. A Ponte do Rosário sobre o Ribeirão Lenheiro, construída nos princípios do século XIX. A Ponte da Cadeia, mais antiga do que a do Rosário, foi primeiro chamada Ponte da Intendência e mais tarde Ponte Nova. Lançada no fim da rua onde ficava a Intendência do Ouro, no local hoje ocupado pelo Grupo Escolar Maria Tereza, é outra bela obra de alvenaria do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. A casa mais antiga da cidade, na rua Santa Tereza, e o velho solar do Padre José Pedro, na rua da Intendência. O Pelourinho, situado no Largo da Câmara e construído em 1812. Nesta casa ainda hoje carinhosamente conservada, nasceu Bárbara Eliodora, a insigne poetisa, esposa do inconfidente Alvarenga Peixoto e como ele, duramente sacrificada em frutífera tentativa de libertação da terra brasileira. Na Praça Dom Pedro II, fica a antiga casa do Barão de Itambé, prestigioso chefe liberal mineiro. A Praça Dom Pedro II, fica a antiga casa do darkão e construído em continuedrica do Belo Tereza, Museu Histórico da Cidade A Prefeitura Municipal na rua Arturo Bernardes, construída no século XIX. Ali se acha instalada a Biblioteca Municipal Batista de Almeida. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, cuja estrutura atual data do ano de 1800, é considerada uma das mais perfeitas e valiosas do ponto de vista arquitetônico construídas em Minas Gerais. As obras de reforma da primitiva capela, construída em 1733, foram entregues ao grande arquiteto Francisco de Lima Cerqueira. Entre os colaboradores de Lima Cerqueira, figura com importantes trabalhos Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, autor inclusive da Portada da Igreja. A famosa imagem do Cristo inacabado, de autor desconhecido, e um mobiliário em estilo Dom João V. Portão de ferro forjado do cemitério anexo à Igreja. A matriz de Nossa Senhora do Pilar, padroeira de São João del Rey, originou-se de modesta capela erigida em 1703 pelos primeiros povoadores do Arraial. Começou a ser edificada em 1721 e a fachada atual data de 1844. O interior da matriz exibe deslumbrante talha dourada, especialmente caprichada no altar-mor. Dois esplêndidos painéis laterais deram origem, em certa época, a uma polêmica entre estudiosos, visto ter corrido a versão, baseada em papéis antigos, de serem obra de Leonardo da Vinci. Os entalhadores que cinzelaram a profusão de enfeites nos altares, e os artistas que pintaram essas admiráveis figuras do teto e dos painéis, estão ainda hoje mergulhados no anonimato e na dúvida que cerca a autoria dessas inestimáveis relíquias. Amém. 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 A igreja de São Francisco de Assis, cuja construção se prolongou por 30 anos e obedeceu a plantas de Antônio Francisco Lisboa. A fachada é prodigamente revecida de ornatos em pedra sabão, sem quebra da harmonia que domina o conjunto. Amém. 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 O altar-mor está entronizada a imagem do Senhor de Monte Alverde. A riqueza do lustre e dos altares, a cinzeladura dos ornatos e o capricho artístico dos painéis, estabelecendo um harmonioso equilíbrio entre o interior do templo e suas linhas externas, fazem da igreja de São Francisco de Assis uma das mais belas obras da arquitetura religiosa mineira, dos tempos do ouro, da prata e das pedras preciosas. Amém. 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 Monumento Nacional por Direito Incontestável, São João del Rey figura entre as principais cidades do Brasil. Onde se encontra o que há de mais expressivo na arte barbara. Amém. 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 Em pecado mortal, pecado mortal, não hei de morrer, que a Virgem Maria me há de valer. 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 A Virgem Maria me há de valer.